Fala mais alto. Adão, André. Ah, tudo bem? Estou ouvindo agora. André, tudo bem? Paulo, olha só. Eu andei conversando com os companheiros meus, inclusive de Cuba, no Foro de São Paulo, eu gostaria de saber o que é a denúncia à associação contra o foro, porque eu não consigo entender o porquê não pode haver uma associação latino-americana para unir as Américas no futuro dos próprios latino-americanos. Ah, pode, perfeitamente, pode, perfeitamente. Já vi que você é um puxa-saco deles, mas em todo caso vou te responder. Pode perfeitamente, não há problema algum. O único problema é o seguinte, quando você ajunta partidos legais com organizações criminosas, como, por exemplo, as Farc, que são o maior fornecedor de cocaína no Brasil, você está fazendo com que a política e a ilegalidade sejam a mesma coisa. Segundo, quando você emite manifestos em defesa dessas organizações criminosas, você está dando respaldo à atividade delas. Você lê a reportagem que já saíram anos atrás, a confissão do Fernandinho Beramar, de que ele anualmente trocava armas do Líbano por cocaína das Farc para distribuir no Brasil. Você acha que está certo um ministro, um deputado, entrar em conversações e associações com esta gente para obter vantagens mútuas? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, há 23 anos, o Foro de São Paulo não só realiza assembleias anuais, mas grupos de trabalho que se reúnem, dois ou três ou quatro, por mês, em vários lugares do país. Então, transporta essas pessoas, hospeda em hotéis, faz publicações, etc, etc. E ninguém sabe de onde veio o dinheiro para fazer isso, pô. Há 23 anos, você imagina o tamanho dessas despesas, quem pagou isso? Foi a Farc? Se for a Farc, é dinheiro do narcotráfico. Se for governo brasileiro, foi governo desviado, porque você não tem uma ordem de serviço, uma nota fiscal, não tem contabilidade nenhuma. Então, terceiro, terceiro, vamos lá, peraí, terceiro. Por exemplo, você lê o discurso que o Lula fez no 15º aniversário do Foro, e ele diz o seguinte, fomos nós que colocamos o Hugo Chávez no poder. Então, ou seja, essa entidade, ela está interferindo, o governo de um país está interferindo diretamente na política do outro, e ainda tem a cara de pau de confessar. Só que ele só confessa entre amigos. Então, tem isso e muito mais coisa. Como é? Peraí, 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 peraí. Estados Unidos pode o quê? O que? Do que você está falando? Ora, vocês, comunistas, vocês são tão caras de pau, que vocês dizem o seguinte, o livro de comércio é a praga da humanidade. Dois minutos depois, dizem, o que está acabando com Cuba é o embargo econômico. Vocês não têm vergonha na cara? Você tem que escolher uma coisa ou outra, porra. Afinal de contas, o imperialismo prejudicava Cuba quando ele estava lá e comerciava com Cuba, ou prejudica agora que parou de comerciar? Outra coisa, o embargo impede que americanos ganhem dinheiro em Cuba, mas não impede que enviem dinheiro a Cuba. E todo ano saem centenas de milhões de dólares, de exilados cubanos, que mandam para os seus parentes que ficaram lá, e que o governo pega uma parte. Então, isso tudo é uma farsa. Ah, quer dizer que se abriu o comércio, volta a ter liberdade em Cuba? Mas já estava livre o comércio no tempo do Batista. Mas que palhaçada é esta, meu filho? Ah, porra. Se abriu um pouquinho, o que acontece? Eu vou repetir para você, você não está entendendo. Quer dizer que se abrir o comércio com Cuba, acaba a ditadura. Mas não tinha livre comércio antes, porra. Acaba a repressão. Não é repressão, porque é o que eu falo, não dá a falar. Um momento, Cuba tem comércio com todos os países do mundo, só não tem com os Estados Unidos. Mas você não leu o livro. Não, eu não li esse livro de fato, mas eu sei alguma coisa a respeito disso. O sociólogo não sabe nada. Está mentindo. Dizer que o embargo econômico é que causa a ditadura em Cuba? Ora, primeiro, o embargo econômico foi posterior à ditadura. Ele veio por causa da ditadura e não a ditadura por causa do embargo. Segundo, o livro comércio existia antes da revolução e da tomada do poder pelos comunistas. Então, você não pode reclamar e dizer que é a falta de livro comércio que cria a nossa ditadura. Por quê? Vocês fizeram a revolução na ditadura contra o livro comércio, porra? Não, o Batista colocou uma ditadura sangrenta lá. Está tudo documentado. Sangrenta, compara o morticínio no tempo do Batista com o que veio depois, porra. Meu Deus do céu. Não, está documentado. Está documentado, sim. Está documentado. que o governo Fidel Castro está responsável pela morte, pelo menos 100 mil pessoas. Veja o livro do historiador americano, do historiador americano, da coleção grande. Estou vendo tudo, o que vai se fazer mais, como se vai fazer a revolução. Aquele livro, se você for, o livro do John, está vendo o que eu estou falando aqui? John o quê? Escuta, meu filho, mas essa coisa está documentada em centenas de livros. Está documentada em centenas de livros. Por que você acha que a quinta parte da população cubana fugiu de lá? Eram todos ladrões e capitalistas? Se tivesse tanto capitalista em Cuba, como seria o país mais rico da América Latina? Isso tudo, após a revolução, o barulho do Alcá de Ponte de Alcá. Como é? Espera aí, eu não entendi. Eu vou dar tempo para você repetir. Repita. O processo de alfabetização com os cubanos foi através do programa do Fidel Castro. Mentira, mentira, mentira. Cuba já quase não tinha analfabeto no tempo do Batista. Isso é mentira. Isso é mentira. Cuba era a quarta economia da América Latina. Hoje é a vigésima quarta. Cuba praticamente não tinha analfabetos. Cuba tinha relações culturais com o mundo inteiro. E Cuba era um lugar onde as pessoas iam, queriam ir para Cuba, não fugir de Cuba. Você não quer ver? Não, para escravizar. Ah, os caras iam lá para escravizar. E hoje, meu filho, onde você vai e praticamente todas as mulheres cubanas se oferecem a você por um mato de cigarro, por um sanduíche? Ora, meu Deus do céu. O cara vem dizer que não tem prostituição. Não, não tem prostituição profissional. Por quê? Todas as mulheres são prostitutas extraoficialmente. Está certo? É uma miséria absolutamente indestritível. É uma coisa abjeta. Como é? Olha, eu conheço o Fernando Moraes desde antes de você nascer. O Fernando Moraes é um ser muito simpático, mas é um embrulhão formidável. Formidável, está entendendo? E é um cara que sempre teve interesse nisso, ganhou muito dinheiro com Cuba, ganhou muito dinheiro com o comunismo, vive disso. O Fernando Moraes, a credibilidade dele é zero. Ele pega aquele livro de uma Olga, mostra como se fosse uma militante coitadinha, quando na verdade era um agente do Serviço Secreto Militar Soviético e ele oculta isso aí. E tem muitas outras mentiras. Meu filho, você vai me ensinar alguma coisa a respeito de censura? Eu trabalhava nessa época no jornal, eu estava no jornal mais censurado. Mais censurado. Você não sabe merda nenhuma a esse a respeito. Então, em primeiro lugar, o censor nem mesmo era permitido que entrasse na redação. Ele ficava numa mesinha na portaria. Ele, de vez em quando, cortava uma notícia que era liberada uma ou duas semanas depois. Isso era o máximo de censura que tinha. Só havia censura com relação a notícias relativas à guerrilha, que era para não atrapalhar a investigação. Opiniões jamais foram censuradas. Eu estava lá, eu vi. Se você quer saber, não quer dizer que fosse uma delícia, porque eu vivia com o cu na mão ali do que... Quando se fechava, fechava a página para mandar para a oficina. A gente ia para casa pensando, porra, amanhã vão apreender a indição, porque eu deixei passar alguma coisa que não era para deixar. Era essa angústia todo dia. Mas não tem comparação com o que é Cuba, meu filho. Havia jornais livres. Você pega a imprensa, chamada imprensa nanique, você tinha mais de 30 jornais de esquerda, semanários, circulando, livremente. Durante anos. E aí, Rony Sanchez, ela fala o que quiser, em Cuba está mandando para lá e para cá. Como é? Falta de liberdade. Rony Sanchez está perseguida pra caralho, você mesmo perseguiu? Rapaz, você falou que foi lá fazer tomate nela. E outra coisa, a Rony Sanchez, ela não é exatamente oposição. Ela é uma pessoa que tem a posição privilegiada, ela é a posição consentida, mas está cheia de gente na cadeia. Está cheia de gente na cadeia. Leia o blog Nota Latina e você vai ver os nomes de todos eles. E chega, vai, vai. Ele me encheu o saco. Você é um moleque besta comunista, porra. Não ouve, não lê nada. Ele vem me citar como fonte. O Fernando Moraes, puta que pariu. O Fernando Moraes não é um historiador. O Fernando Moraes é um propagandista do comunismo, porra. É um homem que vive disso há muitos anos. É um sujeito muito simpático, muito agradável, mas que é um embrulhão, é, porra. Ele sabe que eu penso isso dele. Seu presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho a esse microfone, nesse momento, fazer um registro. Existe um grande brasileiro, seu presidente, que mora nos Estados Unidos. O seu nome é Olavo de Carvalho. É um grande filósofo brasileiro, que infelizmente teve que deixar a nossa nação por perseguição política. Professor Olavo de Carvalho, nos últimos 20 anos, tudo que falou sobre a política brasileira aconteceu. Vá te ensinando como um verdadeiro profeta. Tenho orgulho de ser aluno da sua escola de filosofia, seminariodefilosofia.org. Os deputados que quiserem conhecê-lo, eu convido para que entre nesse site. E ontem à noite nós não pudemos ter aula, senhor presidente, porque o site dele foi violentado com forças terríveis. E não foi um hacker comum, mas sim instituições governamentais que querem calar a voz do professor Olavo de Carvalho. Então eu quero aqui dizer a todos os deputados que junto como eu estudamos com o professor Olavo, que possamos apurar o que aconteceu de fato. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Então, eu tenho cinco pontos aqui que eu gostaria de explicar. O primeiro é o seguinte, tem aquele preceito do Sun Tzu, conheça o seu inimigo, que é um preceito que o pessoal direitista, conservador, liberal, faz questão de não cumprir jamais. Quer dizer, tudo que a esquerda faz, eles fazem questão de não saber. Então, até hoje, não existe um estudo sobre a penetração da esquerda na imprensa, na mídia. Que é a coisa principal do esquema Gramsciano. Essa ocupação começou muitos anos atrás. Começou nos anos 40. E, por volta dos anos 60, o pessoal do Partido Comunista tinha o controle completo das redações. Em todos os sindicatos de jornalistas do Brasil, sempre onde tinha uma eleição, você tinha duas chapas. As duas do Partido Comunista. Isso em todos os sindicatos, sem exceção. Quando o pessoal fala de ter sido pressionado, caluniado, difamado por algum jornal, eu respondo o seguinte, você não imagina o que um jornalista passa dentro da redação sem desagradar a esquerda. Você não tem a menor ideia. É a discriminação total. Eles fazem você se sentir um rato. Isso quer dizer, esse pessoal da esquerda, Partido Comunista, PSOL, PT, etc., etc., domina as redações do Brasil há mais de meio século. É uma coisa muito séria. Você vê, nos anos 90, o Sindicato Jornalista de São Paulo publicou um livro comemorativo chamado 60 Anos de História do Jornalismo Paulista. E tinha lá todas as grandes figuras do jornalismo, com 100 personagens. Desses 100, apenas dois não eram comunistas. De mais, se você publicasse 60 Anos de História do Partido Comunista em São Paulo, seriam as mesmas pessoas. Então, este é um fenômeno de extrema gravidade, que o pessoal, vamos dizer, das direitas, das liberais, conservadores, não tem levado a sério. Quer dizer, a mídia foi entregue para essas pessoas. Vou contar um episódio para vocês. No tempo dos militares, houve um coronel de serviço de inteligência que descobriu que, na redação da Zero Hora, havia 16 indivíduos ligados aos movimentos terroristas. 16. Chamou os donos da Zero Hora e disse, olha, vocês têm que botar esses caras para fora, isso não é possível, eles estão mentindo contra nós o tempo todo. Muito bem, a direção da Zero Hora tentou demitir os 16. Mas se eu demitir os 16, o jornalismo em Porto Alegre para. Por quê? O Partido Comunista é o controle total da classe. Eu sei disso, como é que eu comecei a tomar consciência disso? Quando eu entrei, eu não entrei no Partido Comunista, eu entrei na dissidência, aquela do Marighella. E a minha primeira função ali foi participar, foi ajudar na eleição do sindicato jornalista. Onde havia uma chapa de renovação, que era a nossa, e havia uma outra chapa, que era o dos velhos, dos pelegos, etc. que também eram companheiros do Partido. Então estava tudo combinado por trás. Quer dizer, você na Assembleia falava mal dos caras, e depois ia tomar cafezinho com os camaradas, os companheiros. E isso foi nos anos 60, gente. Então esse controle existe até hoje. Dentro das redações a pressão é uma coisa incrível. Você vê que já nos anos 60, 70, o pessoal do Partido conseguiu se livrar de todos os colunistas que não seguiam a linha do Partido. Eu só lembro, assim, de três nomes. O Lenildo Tavosa Pessoa, no Jornal da Tarde, o Gustavo Porção e o Nicolas Boer, eram caras conservadores. Todos eles foram postos para fora do jornalismo já nos anos 60, 70, no tempo dos milicos. Quer dizer, no tempo dos milicos, o Partido Comunista exercia, dentro das redações, uma ditadura muito pior do que os milicos exerciam no país inteiro. Até hoje não se estudou isso. Mais ainda, desses nomes que dominam a imprensa no Brasil, muitos deles constam nos arquivos da STB, o Serviço Secreto da Tcheco-Lováquia, que é o que atuava no Brasil, porque a KGB, para os países do terceiro mundo, usava os serviços secretos dos países satélites, e no Brasil era Tcheco-Lováquia, assim como no Oriente Médio era Romênia, e assim por diante. E tem esse rapaz, o Mauro Abrantes, que tem feito uns vídeos no YouTube, mostrando os arquivos, os documentos da STB, que agora foram divulgados na Tcheco-Lováquia, está o nome dessa gente toda lá. Quer dizer, não é que os leitores comunistas, apenas um militante comunista. Não, é o homem da KGB, meu Deus do céu. E até hoje não tem um estudo para dizer quem são esses caras. Eu sei o nome de todos os que trabalhavam para a KGB. Todos. Eu não vou dizer ainda, porque eu, pessoalmente, não tenho as provas. Mas esse Mauro Abrantes está coletando as provas uma por uma. Então, é uma coisa de uma gravidade extraordinária. Não é uma coisa assim, ah, eles têm um preconceito contra a gente. Não, isso é um trabalho sistemático. Segundo item. Quais são os princípios, vamos dizer, da retórica, da linguagem usada? São sempre os mesmos preceitos, os mesmos lugares comuns, os mesmos chavões criados pelo governo soviético na década de 30. De 30. Então, eu vou ler aqui uma coisa para vocês, que o Otto Maria Karpow, que ninguém vai dizer que era direitista, escreveu, publicou num livro, chamado Livros na Mesa, em 1960. Então, ele diz aqui, um dos piores recursos permanentes, e que se nos afigura de atualidade premente e num ano eleitoral, é a alternativa imposta. Durante anos, foi a consciência europeia maltratada pela suposta obrigação de escolher entre Hitler e Stalin. Ou seja, se você não está do lado do Stalin, você está do lado do Hitler. Não há outra alternativa, diziam. Depois, quer nos obrigar a consciência mundial a escolher entre Stalin e Foster Dux, que era o secretário de Estado americano. Não há outra alternativa. E depois, em toda parte, continuam impondo essas alternativas tão parecidas com a luta absurda entre as duas casas de Montaguirre e Capuleto, não, Romero e Juliano. Então, isto, o homem estava reclamando disso em 1960. Agora, quando você os desagrada, o que é que eles dizem? Você não está do nosso lado, então você é nazista. É a mesma figura de linguagem. É um negócio repetitivo. É uma macaqueação, uma papagaiada que vem desde os anos 30. Então, a retórica do Partido Comunista é reconhecível em toda essa linguagem deles. Então, não é de espantar. A mim, o que eles já fizeram? Já escreveram textos nazistas e publicaram em sites nazistas com o meu nome. Se eu não tivesse denunciado na época, estaria também carimbado. Então, olha, eu sempre tenho... Quando o cara vem com uma conversa, eu tenho uma resposta padrão. Você me desculpe, mas é a que eu tenho. Você diz, ah, você é racista. A resposta padrão é a seguinte. Racista é o cu da sua mãe. Ponto. Nazista é o cu da sua mãe. Ponto. E, olha, isso aí, se eu tiver muita caridade pelo senhor Capitão, o que o certo seria processar o negro. Como eu processei já dois que falaram coisa desse tipo, e depois daí foram chorar lá perto do juiz. Ah, eu não queria dizer isso. Não vou dar nem os nomes dos dois engraçados. Dois figuras importantes do Mourinho Carioca. Processei os dois, os dois foram pinipinico. O que eles iam fazer? Essa gente tem que ser processada, tem que levar para a justiça. Chega uma hora, chega lá, tudo choramingando. Porque essa gente, veja, não tem bolas. Eles podem atacar um, eles querem reunir pelo menos 100. E dentro das redações, isso são 100 ou 200 fazendo pressão contra um. Até esse um ceder ou ir embora. Em terceiro lugar, tudo isso aí são procedimentos técnicos de desinformação. Quando ele fala de desinformação, o pessoal abusa da palavra de desinformação, chamando qualquer mentira de desinformação. Não, não, não. Por exemplo, se um cara no jornal do PT, no jornal do Partido Comunista, mente contra o homem da direita, isso não é desinformação, isso é propaganda. Torna-se desinformação quando a afirmação caluniosa, a falsa acudação, é publicada num órgão insuspeito, num órgão que é da confiança da vítima. Então você tem que pegar o Estadão, tem que pegar o Globo, jornalistas que em outras épocas tinham fome de direitistas. Então eles estão lá nesses jornalistas para fazer isso, para fazer a desinformação. Então se o Globo se chamou de nazista ou de racista, é insuspeito, porque é um órgão conservador, é um órgão da direita. Então isso tudo são procedimentos aprendidos no Partido Comunista, gente. Isso é desinformação, é técnica mesmo, não é uma coisa de que um preconceito que o cara escreveu. Não, ele é instruído para fazer isso. São profissionais e fazem o tempo todo. Enquanto nós não estudarmos esse domínio esquerdista nas redações e não pusemos esses filhos da puta para fora da mídia de uma vez para sempre, nós não teremos o jornalismo decente do Brasil. Então, vou dizer, o jornalismo brasileiro maciçamente é o órgão dos partidos de esquerda. O que aconteceu para andar na Veja? Por que a Veja está seguindo uma outra linha? Muito bem. Eu lembro quando Augusto Nunes foi nomeado diretor da época, a redação inteira da época e queria matá-lo. E ele conseguiu um abrigo na Veja. E a Veja foi ele, foi o Renato Azevedo, foi a Józio Rássimo, então, na Veja, não está vigorando essa hegemonia. Você tem um espacinho, mas é só a Veja. Filipe mora no Brasil, não é isso? Então, é só a Veja. Outra coisa, as pessoas se confundem achando que os jornais atendem o interesse das empresas. Não é verdade, não é verdade. Eu sei que você vê, pronto, a Veja recebeu muito dinheiro do governo petista e nem por isso ela tentou denunciar os crimes do PT. Não existe esse negócio de interesse da empresa nas páginas noticiosas do jornal. A redação é absolutamente soberana. Nenhum empresário de mídia tem a coragem de contrariar a sua redação que é maciçamente comunista. Então, ou ele é comunista também, ou pro-esquerdista, como é o caso do Otávio Fria, ou então ele tem que ficar bonzinho no lugar dele, como é o caso do João Roberto Marinho e outros tantos. O dono não tem autoridade sobre a redação, isso é fundamental. E a redação é um feudo do antigo Partido Comunista ou dos novos partidos da esquerda. E, evidentemente, eles usam a técnica de seguinte, eles dominam todos os canais de comunicação e ao mesmo tempo eles fazem de conta que o comunismo não existe. E você fala em comunismo você é louco. Então, é aquele negócio de se fazer de morto para assaltar o coveiro. Eles estão fazendo isso há mais de 50 anos e não tem um estudo para desmascará-los e isso é uma vergonha para a direita. Vocês querem ver se abrir ou querem perder? Para vencer você tem que saber o que o seu inimigo está fazendo, o que ele está tramando e quem é ele. Outra coisa, essa capacidade que os comunistas têm de se esconder por trás de uma fachada de neutralidade até de direitismo às vezes, isso provém desse... tem um barulho aí. O Partido Comunista desde que existe em dois andares existe a militância que é pública, legal e existe a direção que é clandestina. Eles têm um treino de clandestinidade há 100 anos eles estão treinados para agir na clandestinidade. Então, a gente está acostumado a se esconder, a mentir, a tramar e todos eles aprendem isso. vejam o número de brasileiros que aprendeu essas coisas em Cuba ou na China Comunista ou na Tcheco-Lováquia é preciso vasculhar a vida de todos esses caras e a carreira de todos eles. Quando apareceu um jornalista dizendo assim ah, eu trabalhei na Rádio Moscou eu trabalhei na Rádio Pequim é claro que é um homem da KGB, gente. Nós não estamos brincando com esquerdinhas com militantes estamos brincando com gente profissional da KGB, meu Deus do céu. Então, o pessoal tem que acordar para isso aí. Agora, a nossa sorte sabe o que é? É que os jornais brasileiros são tão ruins tão ruins tão ruins que hoje eles vendem o mesmo número de exemplares que vendiam na década de 50. Se você perguntar quanto vendia a Folha ou o Globo nos anos 50? 300 mil exemplares por dia e um milhão no domingo. Quanto vende hoje? 300 mil exemplares durante a semana e um milhão no domingo. Então, são órgãos fracos que vivem de blefe. Se você pensar bem eles estavam falando ah, o Bolsonaro tem 5% das intenções de voto e quanto por cento do país leva a sério o Globo? Menos de 0,5%. Então, tudo isso aí é um imenso blefe e nós temos que ser desmascarados. O jornalismo no Brasil acabou. O jornalismo é só propaganda e desinformação. 100%. Está certo? E eu considero a mídia o maior inimigo do Brasil. Sem a mídia não existiria PT não existiria essa corrupção não teria petrolão nem mensalão nem coisa de cima nenhuma. Então, é isso aí que eu queria dizer. O senhor tinha falado que sobre 5 pontos os 5 foram já esclarecidos? Deixa eu repetir. Primeiro é o controle das relações pelos partidos de esquerda. Segundo as figuras de linguagem repetitivas de propaganda slogan de propaganda. Terceiro o procedimento de desinformação e técnica de desinformação. Quarto o comunismo como uma entidade clandestina. E cinco a fraqueza e o blefe da mídia nacional. Ok. Está certo. Me permite aqui só para dar um nome o Olavo não queria dar um nome um dos jornalistas da KGB e ele é um Anselmo Góes e vou falar por quê. Eu tenho um jornal da ABI me fugiu a data aqui mas ele deu uma fez um ping pong lá né e ele falou que no período da ditadura militar ele só conseguia transitar pelo Brasil porque tinha uma carteira de identidade falsa fornecida pela KGB e era a KGB que dava uma grana mensalmente para ele Beatriz não sei o que estou dizendo ele que disse o jornal da ABI quando eu descobri isso aqui e coloquei no meu Facebook logo depois a ABI tirou exatamente aquele número daquele jornal eu posso te dar amanhã esse número desse jornal aí mas eu salvei o jornal e está comigo até hoje e outra forma Olavo no próprio jornal Globo de hoje diz aqui o jornal Globo de hoje digitalizada ata com sentença de Dilma poderá ser acessada ao site e a matéria fala apenas que ela pertenceu a um grupo chamado Colina fala o nome do marido dela o primeiro marido dela que foi aqui o Cláudio Galeno mas não fala que ela pegou uma pena de prisão pelo grupo Colina porque esse grupo planejou a execução de um capitão boliviano que estava cursando a Escola de Comandos do Estado do Mundo no Rio de Janeiro foi lá que a trama foi feita no apartamento da Dilma junto com esse tal de Cláudio Galeno e desde que foram para a missão e se equivocaram acabaram executando o major alemão e depois esse cidadão aqui o Cláudio Galeno sequestrou um avião cara velho com 96 a bordo e foi para qual país democrático? foi para Cuba e mas não conta isso não conta na matéria só disso aqui que são presos políticos que foram julgados como se estivessem nas ruas pedindo direta já queremos liberdade etc não, eram bandidos e naquela época o dinheiro aqui em parte vinha da Coreia do Norte via Cuba e vinha para financiar no Tarmada aqui no Brasil então o Olavo aqui respondendo lá um jornalista nosso querido aí jornalista Anselmo Góes que mesmo ele mesmo declarou ser integrante da KGB outro jornal da BI que ele deu a declaração aqui um outro jornalista a serviço da esquerda é o Frank Martins que ficou muito tempo no Globo e hoje em dia é ministro aqui da Senhora Dilma Rousseff então você vê no tempo que ele escreveu no Globo você não imagina o esforço dos chefes da redação para ocultar o Foro de São Paulo um senhor chamado Luiz Garcia que era o chefão lá ele até criou uma discussão pública comigo para provar que não existia Foro de São Paulo que aquilo era um nada etc fizeram tudo o que podiam para esconder você acha que isso aí é apenas uma questão de opinião pessoal é claro que não isso é uma política deliberada calculada e quem está calculando os partidos da esquerda então nós estamos permitindo que esses partidos monopolizem todos os canais de informação menos um que é a Veja e a internet o resto eles mandam em tudo como é que nós podemos permitir uma coisa dessa e querer uma democracia isso é absolutamente impossível não existe democracia sem a livre circulação das informações como é que toda a mídia brasileira conseguiu esconder o Foro de São Paulo durante 16 anos isso é o maior escândalo da história da mídia mundial porque é a maior organização política que já existiu no continente e durante 16 anos todo mundo fazendo conta que não existe agora o foro reunia presidentes de países comandantes de forças armadas deputados senadores de duas dezenas de países e se reunia e outra coisa quem paga tudo isso quem financia o Foro de São Paulo é proibido perguntar então durante 16 anos quando ele conseguiu furar essa barreira mas eu sei o que eu paguei para isso eu sei o quanto me custou essa porcaria então não estou reclamando não acho ótimo quando me demitiram do Globo achei excelente me livrei daquele bando de filhos da Pública e não preciso de Globo nenhum quer dizer eu faço a minha difusão do meu jeito e alcanço o público da mesma maneira o professor e é uma coisa assim interessante que quando a gente começa a ver a notícia por trás dos bastidores a gente tem essa clara noção da desinformação mesmo quer dizer eu quando comecei a frequentar lá o congresso ter contato ver o que acontecia entrar nas comissões ver o que era falado lá dentro chegava de noite que eu ligava a TV para ver o jornal era tudo ao contrário a versão que eles apresentavam era completamente mentirosa eu falei meu Deus o que que é isso não dá para confiar em nada que você vê no jornal que você lê que você vê na televisão não dá hoje se não for a internet a gente não sabe o que acontece nesse país o Marcelo fez até uma experiência ele ficou um tempo afastado da internet sem ver nenhuma notícia depois ele me falou Bia quando a gente não vê a internet a gente simplesmente não sabe a gente está fora do mundo a gente não sabe o que acontece no país o que chega para a gente é tudo mentira eu fiquei assim quando eu comecei foi bem no comecinho foi no ano passado lá para outubro do ano passado que eu comecei a me envolver com a política querer saber me interessar realmente e aí eu falei assim meu Deus é muita mentira eu cheguei a ficar chocada porque eu estava lá dentro eu vi a cena acontecer quando eu ligava a televisão uma mentira deslavada sendo mostrada e é o que todo mundo acredita e o pior sabe o que é a gente fica nesse mundo de internet a gente acha que todo mundo está sabendo mas quando eu saio um pouco por exemplo esses dias eu viajei a São Paulo no avião as duas pessoas estavam do meu lado pessoas que você olha as pessoas bem informadas que trabalham uma inclusive prestando serviços uma empresa que prestava serviço para a Petrobras eles não tinham noção de nada que estava acontecendo no país porque não acessam o Revoltados Online viu Marcelo a menina não sabia por exemplo que foi feito pedido de impeachment que teve caminhada do MBR para cá não sabia nem que na Venezuela hoje é uma ditadura eu falei para ela assim para de ler jornal e vai curtir a página do Revoltados Online minha filha para você saber o que se passa nesse país porque não é possível um negócio desse é muita ignorância ainda as pessoas ainda estão muito por fora é um número muito pequeno de pessoas comparado com a nossa população que realmente sabe o que está acontecendo não é verdade professor? e esse é que é o problema a mídia é o grande problema do Brasil a mídia é o maior inimigo do Brasil e não é uma coisa que ele pensasse não eles são esquerdistas não eles são profissionais meu Deus do céu isso é tudo combinado calculado e o pessoal segue a linha do partido assim fielmente o que o partido manda esconder eles escondem então com essa mídia jamais podemos ter justiça no país nós precisamos quebrar essas quebrar essas organizações quebrar a espinha desses caras denunciá-los insistentemente precisa fazer passeata na porta dele xingando os caras vagabundo mentiroso filho da puta é isso que tem que fazer assim como pega o ministro no restaurante para xingar o cara quando pegar o Otávio Frias pegar o João Roberto Marinho tem que fazer a mesma coisa filho da puta mentiroso você é o inimigo do Brasil é assim que tem que eles são piores do que qualquer ministro meu Deus do céu o ministro passa pelo cargo e vai embora esses caras estão lá o tempo todo estão há 40 50 anos mentindo e puxando o saco dos esperdiços da redação então se não vamos dizer não investir seriamente contra a mídia não vamos conseguir nada eu acho que é isso mesmo a gente tem que começar a desconstruir ontem acho que foi ontem antes de ontem que o Ministério Público lá em Curitiba os procuradores apresentaram foi na sexta-feira tarde eles fizeram uma coletiva e apresentaram tudo que eles já tinham feito todo o trabalho da Operação Lava Jato eu assisti tudo ali pela internet ao vivo quando terminou a Globo News falou assim agora com vocês a Cristiane Lobo vai interpretar o que foi dito meu Deus socorro socorro a Cristiane Lobo interpretando o que os procuradores falaram eu prefiro ficar com o que eu ouvi pelo amor de Deus então assim essas menininhas do Jô quer dizer antes de eu conhecer eu achava que tinha algum valor aquilo que eram jornalistas que sabiam que passavam informação porque sabiam depois você vê que é uma mentirada deslavada é bom a gente ficar longe o tema de discriminação e de controle que eles montaram é uma coisa horrível e não é de agora eu vou lhe dar um exemplo por exemplo tem um grande escritor chamado Antônio Olinto cujos livros estão traduzidos em 30 idiomas no mundo inteiro você chega em Bucarestre tem lá a biblioteca pública Antônio Olinto você tem ideia na imprensa brasileira o nome do Antônio Olinto foi banido durante 30 anos não podia sair o nome quando os caras fizeram essa instrução com o meu respeito o Milton Temer diz assim do lado do Carvalho não se fala pronto ninguém falou mais eles fazem isso mesmo quer dizer com que direito esses caras fazem isso quem eles pensam que são para eles dosarem o que pode ser o público pode saber o que não pode quer dizer a imprensa brasileira é cultura censura ela todinha e nós temos que acabar com isso é claro que existe um mínimo de jornalismo profissional que eles tem que manter só para manter um pouquinho de aparência mas é só o mínimo então esse negócio da ocultação do Foro São Paulo por 16 anos isso é um escândalo isso é um estelionato de mídia monstruoso esses caras tem que estar todo na cadeia por ter feito isso por quê? porque isso aí é um crime contra o consumidor se você promete o noticiário e você o esconde você está fazendo propaganda enganosa então eu queria dizer tinha que ter queixa em massa da população contra esses caras da delegacia do consumidor eu quero o noticiário eu quero saber as coisas que você está escondendo vocês estão só fazendo propaganda de quem vocês gostam e certamente a função do jornal não é essa não é isso que vocês prometem na sua promoção na sua propaganda então se fizer isso olha a mídia inteira do Brasil cai vocês são contas nordestinos foi algum de vocês que espalhou que no nordeste os meninos tem relação sexual com cabrita? foi um de nós? não é a coisa mais opressiva que alguém já disse a respeito do nordeste é isso aí foi vocês que disseram que aquela cidade lá do Rio Grande Pelotas é exportador de viado foi algum de vocês que disse esses caras dizem o que quiserem porra e aquele negócio do Lênin xingue-os do que você é acuse-os do que você faz agora se a gente não estuda e não tem informação completa sobre o que eles estão fazendo eles continuam usando e abusando dos mesmos recursos eternamente então está na hora de formar uma comissão de fiscalização da mídia pegar cada reportagem falsa e anunciar e dar queixa na delegação do consumidor eu trouxe um caso terrível do Caco Marcelos inventou uma história de que dois terroristas que tinham morrido no acidente não morreram no acidente foram assassinados pelo exército e depois do exército teria maquiado um acidente rodoviário eu provei por A mais B que a acusação era infundada que era falsa e não somente era falsa mas era impossível o que aconteceu o Caco Marcelos ganhou dois prêmios jornalísticos por causa de uma mentira curiu então vocês veem a extensão do controle que esse pessoal desses partidos tem sobre a mídia o cara mente é desmascarado e em seguida é premiado a história do Brasil é a história da revolução brasileira e o que é a revolução brasileira é o processo pelo qual o povo há 200 anos tenta desalojar uma classe política que o explora e o estrangou é o estamento burocrático como chamava Raimundo Faura e agora estamos chegando vamos dizer no episódio máximo dessa revolução que é o PT começou prometendo derrubar o estamento burocrático e no fim ele próprio se transformou num estamento burocrático mais explorador e mais opressor do que todos os anteriores então a derrubada do PT fala bom vocês começaram a revolução e nós vamos terminar a revolução contra vocês então é um episódio revolucionário sem sombra de dúvida e nesta hora o que acontece novas lideranças aparecem no fundo da sociedade deslegitimando toda esta elite corrupta que está mandando o país há tanto tempo que já mandaram no tempo dos milímetros essa gente já mandava na mídia a esquerda já mandava no tempo dos milímetros eles sempre estiveram por cima se fala de coitadinho vai estar sempre por cima então eu acho que tudo que está acontecendo no Brasil é muito promissor você veja o povo brasileiro é hoje o povo mais anticomunista do mundo talvez por exceção de Hungria e Polônia isso é um fenômeno extraordinário por quê? porque durante 40 anos os comunistas tiveram um monopólio das manifestações de rua monopólio da opinião pública e não deixavam ninguém falar de repente você está ouvindo todas as vozes menos as deles quando eles vão falar o pessoal faz panelaço e manda calar a boca e tem que continuar com o panelaço não queremos ouvir mais uma palavra da sua maldita boca a Vilma vai fazer o discurso não deixa fazer faz barulho manda calar a boca porque eles sempre fizeram isso agora estamos dando troco e estamos dando bonito e nós temos que continuar e bater bater e bater até o fim até que o último deles seja extirpado da vida pública nacional para sempre é isso que eu disse tem que fechar os partidos e caçar os mandatos políticos dos direitos políticos desses caras para sempre e caráter vitalício não é 20 anos não é 200 anos quer dizer você vai embora e não volta mais Lula perde asilo em Cuba vai para lá e fica lá e não eixo mais o saco Dilma faz que vai cagar e se manda e assim por todos vocês essa gente tem que sair não é só do congresso e do governo eles tem que sair da mídia eles tem que sair da educação eles tem que sair das instituições de cultura nós temos que desarrojar todos eles porque o estrago que eles fizeram no país a destruição que fizeram da economia nacional da indústria nacional da educação nacional da segurança nacional é uma coisa horrível indescritível que a gente encontra com os americanos eles não acreditam eles acham que é exagero quando eu falo o Brasil tem 70 mil homicídios por ano eles acham que eu estou inventando eu tenho que mostrar a estatística da ONU então para que eles estão fazendo tudo isso? isso tem que ser entendido no cenário internacional o governo petista trabalha para a Rússia e China eles estão destruindo tudo para que venha o chinês e a Rússia e comprem tudo a preço de banana só que é o seguinte você veja como os governos da Rússia e da China tratam seus próprios povos e daí você terá uma ideia do que será o mundo sob hegemonia russa-chinês são os mil anos de treva de que falava o Ronald Reagan nós não podemos permitir isso de jeito nenhum é para dar a vida os bens a liberdade a honra sacrificar tudo para impedir que esses caras façam isso e digo isso como indivíduo eu não pertenço não estou ligado a partido político não é nem a partido não estou ligado sequer aos movimentos eu não pertenço aos revoltados online não pertenço ao movimento Brasil livre não pertenço a alguém parou eu sou apenas um cara que está falando aquilo que está vendo e tem milhões de pessoas que estão vendo a mesma coisa as nossas manifestações 15 de março foram as maiores da história humana não é da história do Brasil nunca puseram 2 milhões de pessoas na rua nós puseram contra esses caras então a quantidade vamos dizer de revolta e o ódio que a população tem nessa gente é uma coisa descomunal e isso tem que crescer nós temos que odiá-los cada vez mais discurso de ódio sim, odeio todos vocês quero ver todos vocês na cadeia ou pelo menos fora dos seus cargos não podemos esconder mais isso aí não odeio ninguém claro que odeio todas as abogarias quem não odeia é porque a gente deles é porque está comprado você vê que a gente fala quando o mensalão o pessoal assim perde o senso de medida o mensalão foi a maior compra de consciências da história humana isso foi no mensalão nem no petrolão isso nunca aconteceu esta coisa do controle que eles exercem na mídia também é um fenômeno incomparável aqui nos Estados Unidos você tem uma cúpula de mídia que é urbanista protege Obama Obama pode matar amanhã eles vão defender mas eles não são tudo eles têm a outra metade então o pessoal conservador direitado domina o rádio porque é um instrumento popular então aqui você tem uma concorrência mais justa mas no Brasil não tinha concorrência alguma eles tamparam todas as vozes e de repente essas vozes estão todas falando eles não conseguem mais controlar isso é uma maravilha então não vamos parar de bater não vamos até o fim que bom que bom e olha a gente eu não sei se eu estou com o microfone que está cortado a gente aqui falando um pouco do foro de Brasília quando o Bolsonaro citou aqui a questão da suasca que tem lei que criminaliza a gente já está sabendo disso e nós já entramos com um projeto um anteprojeto de lei viu Bolsonaro essa lei que você citou é a 7.716 de 89 que no artigo 20 parágrafo 19 parágrafo 1 desculpa ela fala que não pode que é crime não pode se usar nenhum tipo de símbolo da suasca para a propaganda do nazismo e nós entramos oferecemos para um deputado que vai levar agora no segundo semestre um projeto de lei proibindo incluindo também a foice e o martelo como símbolos do comunismo então nós fizemos isso pelo Foro de Brasília agora você citou e eu queria te contar isso em primeira mão viu Bolsonaro que nós estamos o Foro de Brasília fez porque não dá e porque o comunismo ele atenta contra a democracia quer dizer você tem todo o comunismo ele é um sistema totalitário então se ele atenta contra a democracia ele não pode ser aceito a gente não pode permitir que isso seja aceito no nosso país vou contar uma coisa para você Beatriz o pessoal fala assim eu vi xingando nazista racista existe um grupo racista nazista extrema direita os caras fazem a minha caveira o tempo todo vão fuçar a minha vida de 40 anos atrás para inventar a historinha o que nós temos a ver com essa gente esses caras são doentes são loucos não tem nada que ver se aparecer um cara com o símbolo nazista tem que mandar prender na hora é claro claro nós não queremos nada disso nós queremos liberdade nós queremos democracia nós queremos paz nós queremos um estado pequeno como o colunista falou o estado pequeno queremos mesmo nós somos liberais queremos uma economia liberal no Brasil hoje as empresas estão fechando porque o estado ele é o maior sócio de todos os empresários ele come tudo para o imposto e ainda por cima não ajuda em nada os fiscais conta uma historinha para vocês conta em CPIs de 1993 os petistas inventaram um monte de crimes imaginários e acusaram o Odebrecht o pessoal do Odebrecht ficou apavorado eu na época trabalhava para o Odebrecht recomendei reajam lutem contra esses caras só que eles ficaram apavorados e decidiram ceder e entrar na sociedade você está entendendo? então decidiram se tornar sócios daqueles que os estavam acusando e agora está na cadeia o homem está vendo? a esperteza demais é burrice é a esperteza maior do que a honestidade eles tentam marginalizar quem anda direito aqui o tempo todo eles não se seguem quando fazem isso então eu vejo jovens empresários que são atormentados pelos fiscais que ficam lá procurando porque a nossa legislação você não consegue estar 100% dentro eles ficam criando tanta novidade a cada vez é resolução é instrução normativa é isso aquilo que muda todos os conceitos de uma hora para outra o pobre do empresário que é tratado como bandido nesse país ele não consegue ficar 100% dentro da lei é impossível exatamente para permitir que o fiscal vá atrás do que ele quiser porque você sempre vai estar devendo alguma coisa porque o azulejo que você usa na sua cozinha industrial não é o azulejo que a instrução normativa que foi editada no mês passado diz que tem que ser esse tipo de coisa e eu não estou exagerando eu estou dizendo coisa que eu vejo então e o fiscal vai lá querer cobrar propina e os jovens empresários de hoje não querem pagar propina eles não pagam aí o que acontece eles são notificados fecham as empresas está um terror eu digo para vocês que eu tenho acompanhado essa atividade está um terror aí eu assisti esses dias um hangout de uma pessoa falando sobre a Venezuela que o caminho que a gente está seguindo no Brasil que é o mesmo da Venezuela que lá a primeira coisa que eles fizeram foi acabar com os empresários os empresários tiveram todos que fugir da Venezuela então isso aqui é um projeto de governo como eles dizem eles odeiam a classe média empresário para eles é bandido bandido tem que ser só eles eles querem exclusividade na bandidagem eu acho que o negócio é isso então assim é muito difícil hoje no Brasil eu fico olhando com muita tristeza vendo postos de trabalho se fechando empresas fechando e a gente sabe que vai ter um trabalho danado para consertar esse país tirar a Dilma tirar o PT tirar o Foro de São Paulo é só o primeiro passo não é não professor é luta demais pela frente não é não as pessoas estão perguntando pergunta para o professor Olavo como é que ele vê depois que a Dilma sair o que é que ele vê os próximos passos 50 anos para reconstruir isso aí gente 50 anos PQP 50 anos para destruir nós vamos levar 50 para reconstruir vamos dizer a posição do Brasil no cenário internacional quando sair desse maldito BRICS refazer relações comerciais que sejam frutíferas que não estejam vinculadas a um plano imperialista como esse só isso já é trabalho para 10 ou 20 anos agora imagina o resto por exemplo o que nós temos que fazer na educação esses caras demoliram completamente conseguiram fazer os nossos alunos ser os piores do mundo eles vão lá que nas testes internacionais concorrem com o garoto da Zambia e perdem quer dizer eu acho os ministros da educação no Brasil são os piores criminosos qualquer sujeito que passou pelo ministério da educação você tem que sair dali direto para o lixo que é o seu lugar agora não votaram não quiseram votar no Sema Analfabeto porque era Sema Analfabeto isso era uma virtude então é isso que dá só para reconstruir a educação no Brasil eu tenho as minhas ideias sobre educação eu não sou um grande educador de criança especialidade de educação de adulto mas eu tenho algumas ideias sobre o que pode fazer mas eu sei que essas ideias levariam 20 ou 30 anos para dar um resultado nós não vamos poder fazer milagre agora a passagem do PT no poder foi como uma alucinação você está dizendo o sujeito chega lá um demônio põe minhoca na cabeça dele ele começa a tomar pico cai na gandaia entra no narcotráfico e de repente ele acorda fala o que eu fiz da minha vida agora para consertar vai levar muito tempo e para o pessoal que está ainda assistindo nos acompanhando dia 1º nós vamos fazer a marcha de abertura aqui em São Paulo já é um preparativo esquenta para a mega manifestação do dia 16 de agosto de 2015 aonde nós vamos nos manifestar fora Dilma fora PT fora Lula e fora a quadrilha do PT Olavo fique com Deus muito obrigado pela presença estamos juntos juntos somos mais fortes e com Deus na nossa frente somos imbatíveis Guilherme um abraço boa noite boa noite professor e aí 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 Nos últimos oito anos, os brasileiros conheceram a tentação autoritária do governo do PT. Perseguição a jornalistas, ameaças a empresas de comunicação, tentativas de controlar a imprensa. Os brasileiros se encontraram um fantasma da censura. Eu acho que o Brasil vem sendo ameaçado nos seus fundamentos democráticos. Eu acho que o governo que está aí, esse governo, ele é um governo autoritário. O jornalista norte-americano Larry Rother tem seu visto cancelado e é banido do país por causa de uma reportagem publicada no New York Times. Foi a segunda vez que isso aconteceu na história do Brasil. Com a péssima repercussão na opinião pública nacional e internacional, o governo voltou atrás em sua decisão. O governo do PT propõe a criação do Conselho Federal de Jornalismo para fiscalizar e punir jornalistas e empresas de comunicação. Em 15 de dezembro de 2004, a Câmara dos Deputados arquivou o projeto. Mas ele continua vivo, agora no plano de governo de Dilma Rousseff. Boris Casoy, âncora do jornal da Record, é mais uma vítima da censura e da perseguição política do governo do PT. Após pressões do partido, Boris Casoy é demitido. Como se não bastasse tentar calar jornalistas e impor sua ética ditatorial com o Conselho, o PT impôs a mordaça também a seus filiados. Esse ano a gente começou o CQC com censura. Nós tivemos uma matéria de 22 minutos censurada. Com o arquivamento do Conselho Federal de Jornalismo, o governo encontrou uma brecha para exercer seu autoritarismo no Plano Nacional de Direitos Humanos. O novo texto cria critérios de acompanhamento editorial e um ranking de veículos de comunicação, além do controle de programação de rádio e TV. O decreto que veio do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos, sob o pretexto de direitos humanos, além disso, provoca reações da livre iniciativa e interfere na liberdade de imprensa. O grande drama desse plano é que é um modelo muito semelhante ao modelo venezuelano. Então a gente falou de ditadura, hoje a gente vive um período bastante perigoso, porque os caras que lutaram contra a ditadura estão começando a se mostrar uns mega ditadores. O que é um modelo muito bom? Como se não bastassem as agressões às liberdades democráticas embutidas no programa de direitos humanos, que provocaram indignação no país, vem agora uma nova escaramuça autoritária patrocinada pelo governo Lula. Desta vez, o disfarce é uma política nacional de cultura, mas o objetivo, claro, é intimidar, controlar, amordaçar o direito de expressão. Mais um projeto insano gerado no coração deste governo, de onde tem saído uma hostilidade marcadamente ideológica aos alicerces de uma sociedade aberta. Esse programa nacional de direitos humanos tem cada aberração que a gente chega a ficar arrepiado. Nesse programa aqui, nesse programa, tem coisas terríveis. Desconstrução da heterossexualidade, negócio assim, de assustar privilégios para homossexuais, para transformá-los em verdadeiros cidadãos de primeira classe no Brasil, que é uma vergonha o que está aqui, nesse programa nacional de direitos humanos. Fora isso, cerceamento da imprensa, patrulhamento da imprensa, uma coisa terrível, querendo bloquear toda a informação da mídia e da imprensa, e uma série de coisas. Na realidade, esse programa nacional de direitos humanos, ele é um projeto de implementação de uma tirania no Brasil, uma ditadura de um grupo moldado na cultura marxista, trazendo muito do fascismo que existe no mundo, de países totalitários, para dentro da nação brasileira. O programa nacional de direitos humanos, ele é influenciado, posso dizer, até uma cópia do que está acontecendo na Benevuela, na Bolívia e no Equador. Porque o mesmo grupo de pensadores que ali implementou na Constituição princípios e valores, agora começa a querer tratar disso aqui no Brasil. Que governo é esse? Usou da política de direitos humanos para ganhar compaixão e votos de pobres brasileiros ao longo dos últimos anos, até chegar no poder. E agora mostra a sua verdadeira face. A face de um criminoso. A face daqueles que não têm compaixão com ninguém. A face daqueles que fazem tudo e qualquer coisa na busca de voto e de poder. A face daqueles que fazem tudo e qualquer coisa na busca de voto e de poder. A face da casa de uma senhora no Rio de Janeiro, que era tida como amante do então governador Ademais de Barro, onde ela roubou 2 milhões e 600 mil dólares. Eles queriam o que do governo? Que tem assaltante aí? Que tem sequestrador? Tem ladrões de toda a ordem? Como é que pode indicar uma pessoa que assaltava tanto, que sequestrava pequeno empresário para pedir resgate, para ser que é um governo da república? Eu fiquei 3 anos na cadeia. Você pegar uma pessoa que é torno de uma loja em uma esquina, sequestrar, para pedir para os seus familiares recursos, para pegar dinheiro para dar para a guerrilheira. Eu fiquei 3 anos na cadeia. O governo brasileiro tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse problema das Farc, porque o PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda do continente. O governo brasileiro, quando o Lula foi eleito, prometeu ao Uribe que o Estado brasileiro não faria a mesma política petista. No entanto, as coisas se misturam. O Marco Aurélio Garcia, que é a sessor especial do presidente Lula para esse assunto da região, era o representante do PT no foro de São Paulo, que reunia os partidos de esquerda e também guerrilheiros, como a Farc, a ELN da própria Colômbia, grupos da Guatemala. Então é uma misturada que dificulta muito o governo brasileiro tomar atitudes concretas e definitivas nesse conflito. Tanto que até agora nenhuma autoridade brasileira condenou as Farc, claramente. Nós temos visto na televisão programas líderes que não falam desse Programa Nacional de Direitos Humanos, falam de qualquer coisa, de seu interesse e prosperidade, mas não estão educando, não estão alertando o povo, porque nós estamos vivendo num pré-período de inquisição, tirania a ser imposta aqui no Brasil. O Programa Nacional de Direitos Humanos é uma destruição, é uma falência do Estado, Estado Social, Estado da Família. E família, quando eu falo, é aquela família que procria, é a família homem, mulher, que geram filhos. Não estamos falando aqui, como o plano fala, do incentivo ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Parece que está na moda. Está na moda ser homossexual no Brasil, porque há incentivo público. A mídia fala, o Big Brother, que é um programa de desconstituição de valores, de imoralidade, de prostituição. Não, meu irmão, você é livre para votar em quem você quiser. Isso aqui é uma verdade. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca foi tão importante você tomar cuidado em quem você vai votar, para deputado estadual, para deputado federal e para senador, como nessa próxima legislatura. O que se defende desse plano é instruir, chacinar crianças no ventre materno com até o quinto mês de gravidez. E eu ouvi aqui pessoas defendendo em conferências realizadas nessa casa até quase o sexto mês de gestação. Nós sabemos que nesse período, crianças saem do ventre materno, crianças têm parto acelerado, às vezes são retiradas do ventre materno numa situação de emergência e sobrevivem. E sabemos perfeitamente bem dos registros existentes a respeito do aborto, principalmente a partir da obra Nenês para Queimar, que mostram no Reino Unido crianças sendo eliminadas do ventre de sua mãe, retiradas do ventre de sua mãe e ainda sobrevivendo 40 minutos, uma hora, até morrerem e serem atiradas no roto-ruta. Portanto, isso já era suficiente. Mas tem mais esse plano. É um plano que, sob a expressão pernóstica, esquisita, indecifrável por parte de qualquer pessoa comum, de desconstrução da heteronormatividade, pretende impor uma ideologia de gênero. E pretende impor aos pais brasileiros perder o direito de educar o seu menino como menino, a sua menina como menina, sem que isso queira dizer desigualdade alguma. Porque é perfeitamente possível criar meninas como meninas e meninos como meninos em regime de igualdade, de oportunidade social para o desenvolvimento conjunto dos dois sexos e não gêneros. Essa expressão cunhada artificialmente para o seu desenvolvimento plano como seres humanos. Estabelecer propostas, não de união, mas de casamento gay, através de uma resolução da primeira Conferência Nacional LGBT, sem ouvir o conjunto da população brasileira. E pior, através de um projeto de lei, o PLC-122, que vai impor a mordaça às pessoas que se atrevam a expor uma opinião diferente. E até mesmo aos ministros religiosos que se atrevam a fazer o ensino da Bíblia, o ensino da palavra de Deus a esse respeito, eu vou concluir, ministro presidente. Isso não é adequado democraticamente. O Estado brasileiro é laico? Nem tanto, porque a Constituição da República se declara promulgada sob a proteção de Deus. E além disso, há dispositivos dela muito claros a respeito da liberdade religiosa, do ensino religioso e até da validade civil do casamento religioso. Então, o Estado brasileiro não é confessional, é claro, nem pode ser, mas não é tão laico assim. E principalmente, nós precisamos nos lembrar, sim, finalmente, para concluir, que direitos humanos são política de Estado, devem ser política de Estado. Não é à toa que o Brasil é signatário dos tratados, acordos e convenções internacionais nessa área. Mas como é que se sustenta uma política de Estado? Por exemplo, que viola uma decisão adotada em referendo, para mencionar uma participação popular, agora em termos de democracia direta, num referendo que foi decidido a respeito do direito à legítima defesa em 2005. Eu não gosto de fazer isso, mas eu lembro palavras do presidente da República em 2002, quando ele discutia a questão nuclear. Ora, por que um cidadão pede para eu me desarmar, para ficar com estilingue, enquanto ele fica com um canhão para cima de mim? E é exatamente isso que se pretende fazer, no que se propõe nesse projeto, para, de uma vez por todas, matar o direito à legítima defesa. Senhoras e senhores, senhora presidente, eu encerro realmente agora. Esse Plano Nacional de Direitos Humanos, apenas nesse esboço, nesse curto tempo de que eu disponho, é um retrocesso de caráter estalinista. E se algumas pessoas me dizem que ele tem alguma coisa de bom, então precisa ser completamente separado, para que aquilo que ele tem de bom, não seja conspurgado, apodrecido, contaminado, pelo muito que ele tem de ruim. Muito obrigado por sua atenção. E algumas pessoas falam, mas a cruz tem ligado a uma certa, ao catolicismo, eu não tenho nada a ver com isso. Queridos, o simbolismo de se tirar ali o símbolo cristão, é se retirar a Bíblia, é se retirar a carga cultural brasileira da questão do cristianismo. 97% da população brasileira declara conhecer a Deus, crer no Deus, e 3% é ateu ou diz que não tem religião. O que nós estamos vendo é uma ditadura de 3% contra 97%. A origem do símbolo da cruz dentro da justiça está para se lembrar que a maior violência se causou contra o homem que foi Jesus Cristo, que foi crucificado por nós, pelos nossos erros. E para que esses julgadores olhem para aquela cruz e se lembrem, e não façam mais injustiça. Eu quero deixar aqui um alerta, muito claro. Está em nós decidir isso, não está em ninguém não. Temos que orar pela nação, pelas autoridades constituídas, mas temos que fazer e exercer o nosso papel de cidadania. Temos que fazer e exercer o nosso papel de cidadania. O que é 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 o que Eleitor brasileiro, povo do Brasil, eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma mentira. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro, via urna eletrônica, é uma trampa e que não existem eleitores, milhões de eleitores no Brasil. E sim, milhões de palhaços que vão colocar o voto, sabe-se lá onde? Porque sabe-se lá para onde vai o voto. Eu denuncio que os programas já estão preparados para criar quem vai ganhar e quem vai perder eleição. E no decorrer do meu mandato, eu vou provar dia a dia nesta tribuna. O sistema eleitoral brasileiro é uma farsa e é uma mentira. Não existe em lugar nenhum do mundo. O Paraguai devolveu as urnas. Na Alemanha é inconstitucional. Em Portugal fazem piadas. E nos Estados Unidos, inadmissível. Esclareço ao povo brasileiro que eu não sou o primeiro que denuncia que a urna eletrônica é uma farsa para eleger quem eles querem eleger. O João Herman falou. O João Herman falou. Morreu. O Enéas falou. Morreu. O Clodovil falou. Morreu. Povo do Brasil. Eu ainda estou vivo. Mas os senhores estão convidados. Que já estou recebendo ameaça de tudo quanto é lado. Se trouxer as provas das fraudes. Vou trazer. E o promotor público em Ribeirão Preto, o doutor Cirilo, é testemunha de que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Hoje, as lideranças, padre, hoje a liderança, meus amigos do Nordeste, aqui presente, não nascem mais nas lutas, nas brigas, nas ruas, nas disputas, e sim são a... É, isso aqui é o grande... Tudo está combinado. Quem vai ganhar e quem vai perder? Para terminar, não. Muito obrigado, aborceleiro. Não, para terminar, por favor. Bom, o Stallone, quando veio ao Brasil, falou que roubam, que destroem tudo que é do brasileiro, e ainda ele fala muito obrigado. E não falaram das urnas para o Stallone. O De Goli, quando veio ao Brasil, falou que o Brasil não era sério. E não falaram das urnas eletrônicas para o De Goli. Mas vou já para o cabineiro também, viu? Aos meus amigos alemães, Tá bom, obrigado. Deutschland, onde ist liebdisch? O jornalista espanhol Juan Arias registrou no El País um fenômeno bem brasileiro. Seguinte, a Parada Gay reuniu mais de 3 milhões em São Paulo. A Marcha para Jesus reuniu 4 milhões de fiéis. E marchas de protesto político no Brasil são ralas. Verdade. A Marcha contra a Corrupção hoje, no Rio, reuniu apenas 2.500 pessoas. Por que o fracasso do comício na Cinelândia, onde se esperavam no mínimo 30 mil? Nessa mesma praça houve a passeata dos 100 mil contra a ditadura. Mas ninguém se toca hoje que a corrupção no Brasil é uma ditadura gravíssima, que impede qualquer tentativa de avanço social. Muitas vezes já obedecemos o comando de demagogos, mas falta-nos a energia pessoal de cidadãos ativos. Ainda achamos que a corrupção é um pecado lá de Brasília, deles, dos políticos, porque nos acostumamos a ver o Estado de um lado e a sociedade do outro como se o Estado fosse o outro país. É uma tradição de ignorância e de impotência, porque a única coisa que ladrão teme é a opinião pública. E eles devem estar comemorando. Que legal! A comissão de ética perdoa, o judiciário absolve, a população reclama, mas não age. Oba! É isso. Vamos continuar paralisados e dizendo que horror, que vergonha. É uma pena. Quantas décadas vamos esperar até alcançarmos a consciência política, digamos, da Líbia? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL